Oi todo mundo! Vídeo 1, cena 1, tomada 1 do aquele fã que provavelmente nunca mais será o mesmo depois do que ele vai passar. Gente, meu Deus do céu! Como é que eu vou começar esse vídeo? Eu não sei como começar esse vídeo, mas assim, hoje é domingo, provavelmente você vai dar esse vídeo bem à noite, provavelmente até na madrugada, ou não, ou só no outro dia, mas enfim, eu tô gravando esse vídeo no domingo, à tarde, e tô arrumando minha mala, e eu tô com um monte de coisa na minha cabeça, porque assim, eu não acredito que daqui a um dia e meio, dois dias no máximo, eu vou estar indo pra Never Be The Same Tour, Brasil, em Curitiba, e meu Deus, eu vou estar no show da Camila, eu vou conhecer a Camila, porque eu vou pro Meet da Camila. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm ideia disso? Porque até agora eu não estou acreditando. Provavelmente vai ser igual no The Fifth Harmony. Eu só acreditei quando eu estava na fila do Meet. A Camila deve ser a mesma coisa. Eu não estou acreditando que... isso vai acontecer. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Luiz, aqui é o canal Aquele Fã, enfim, eu sou fã de muitas coisas, inclusive de Camila Cabeio. Ganhei o Meet da Camila, ingresso, passagem, hospedagem, tudo, de uma inscrita aqui do canal, que eu chamo de Menina Cabeio, porque ela não quer se revelar, mas é uma pessoa muito especial e que se não fosse por ela, eu estaria chorando no clube, na verdade nem no clube, porque eu não vou pra festas, mas enfim, eu estaria chorando em casa, por não estar indo pro show da Camila. E graças a ela, eu estou realizando esse sonho e estou podendo gravar esse sonho pra vocês e mostrar tudo isso pra vocês. É isso. Se você não me conhece ou conheceu agora, você já sabe basicamente o que está passando na minha cabeça. Eu sou fã da Camila há muito tempo, né, desde The Fifth Harmony, eu ainda sou fã das minhas Fifth Harmony, óbvio, e gosto muito de cada uma delas. Camila, eu tenho uma coisa, né, diferente com a Camila, porque eu me identifico muito com ela, com a história dela, com as músicas dela, então pra mim, tá nesse momento de, sei lá, pouco tempo, eu vou conhecê-la, eu vou assistir um show, é surreal. E eu tenho que escolher essas roupas, eu tenho que me arrumar, eu tenho que fazer várias coisas, porque eu vou viajar de madrugada e eu quero poder mostrar isso tudo a vocês. Então, sem muitas delongas, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, temos aqui uma mala e eu tenho que levar algumas roupas, porque eu vou ficar lá segunda, terça e quarta em Curitiba. Segunda-feira eu tenho meet, então às três e meia da tarde no Shopping Bariguí. se você for de Curitiba e puder comparecer, praça de alimentação no Shopping Bariguí. Então eu também tenho que ter roupa pro meet e tudo mais. Eu não tenho tantas opções de roupas, então assim, não vai ser uma coisa tão difícil, mas assim, eu estou indeciso pra roupa do meet, tá? Eu estou pensando nesta daqui, ó, deixa eu só virar do aviso. Nesta daqui, que é a da Liga da Justiça, ou essa daqui, que é a do Capitão América, maravilhoso, e eu amo essa camisa, e é isso. Por que uma dessas duas camisas? Porque a do Capitão América, eu fui para o encontrinho aqui de Salvador, e a de Recife, eu fui com a da Liga da Justiça. Então são duas camisas bem importantes pra mim, porque foram meus dois primeiros encontrinhos, e... Enfim, eu amo essas duas camisas. Para ir para o encontrinho de Curitiba, eu provavelmente vou com essa aqui da Lufa-Lufa, que foi, inclusive, a camisa que eu usei no meet da Fifth Harmony, que é essa daqui, ó, que é linda a minha casa, né, do Harry Potter. Falando em Harry Potter, eu tenho essa camisa aqui, ó, que provavelmente eu vou pra poder usar em algum dia e tal, que é das casas de Hogwarts, quer dizer, o brasão de Hogwarts. Eu tenho essa camisa aqui também, da Camila, que eu tenho que levar pra usar em alguma ocasião, não sei se eu vou vestindo ela ou algo assim. E tem a camisa do Flash também, que eu amo, e eu super combino de vermelho, então provavelmente pode acontecer, e eu vou levar com certeza elas duas, ou elas duas não, ela, aqui, Flash. Essas são as minhas camisas. Agora, assim, eu tenho uma coisa bem importante. Quando eu viajo, raro as vezes eu viajo, mas, enfim, quando eu viajo, eu sempre levo um bichinho de pelúcia. Esse aqui, se eu não me engano, eu levei pro Fifth Harmony, que é o Remy, e esse aqui eu levei para o... para Recife. Então, assim, eu acho que eu vou levar o Leitão para Curitiba, para ir comigo. Fofo. Sou o Leitão, então eu acho que eu vou levá-lo. Mas, assim, ah, Luiz, leva o I.O. de novo, bicho. Olha a carinha dele de triste. Comenta aí embaixo quem é que vocês acham que eu devo levar. Tem o Pikachu também, que tem que ser os pequenos, não podem ser os grandes, tá? Tem o Darth Vader também. Mas, por enquanto, está sendo o Leitão. Então, votem aí. Leitão. Uma outra coisa também que eu vou levar é esta mochila do Darth Vader, que é para, sei lá, botar algumas coisinhas menores e tal. E vou levar, óbvio, minha mochilinha de Revena. Revena é um nanávulo bem lindo. Ó, assim, ó. Chegar lá, assim, com ela no braço. Eu sou muito cubana. Eu acho que de roupa é só isso, gente. Eu vou levar uma bermuda, uma calça. E é isso. Vou de tênis, né? Porque eu sou bem pesado, então o tênis conforta um pouco. Vou levar um lanchinho, né? Tipo um biscoito. Ah, vou tentar separar aqui. Ó, comprei uma batata, um biscoitinho e jujuba. Para levar, porque caso sinta fome, né? Aeroporto, geralmente, é tudo muito caro. Então, vou levar uma água também na minha garrafinha. Tem, assim, produtos também de higiene, né? Tipo, protetor solar, perfume. Tô até tirando aqui, ó. Eu uso esse hidratante muito gostosinho. Porque eu sou um bebê, né, gente? Eu uso esse protetor solar. Eu uso talco, porque eu sou gordo. Não que gordo tem que usar talco, mas assim... Sabe as drobrinhas que ficam assim na barriga, aqui no peito e tal? Eu sempre gosto de botar um pouquinho de talco, porque senão fica fedendo, né? A gente bota um desodorante, um negócio, mas sempre acaba ficando aquele cheiro. Aí a gente vai e bota um talquinho, já melhora bastante. Uma outra coisa que eu vou levar também é o presente da Camila. Que aqui... Deixa eu sentar aqui pra mostrar a vocês o presente que eu fiz pra Camila. Que lindo. É uma camisa do canal com uma fanart da Camila. Eu espero muito que ela goste. Pra quem for no encontrinho, eu trouxe, ó, uma camisa do canal. Que tá bem bonita também. Assim, eu espero muito que a Camila goste, que ela vista. E que ela poste nos stories toda linda com a camisa do canal. Bem bonitinha. Eu também vou levar um presente que uma inscrita aqui no canal mandou pra minha caixa postal pra eu poder enviar pra Camila. Então, assim, vou entregar o meu presente e o dela. Minha mala é pequena, então... Eu tô levando pouca coisa? Com certeza vai dar pra levar tudo. E é isso. É isso que eu vou levar. E, bom, mostrado tudo isso, eu... Como eu falei no início do vídeo, eu ainda tô sem acreditar que eu estou indo assistir o show da Camila e conhecê-la. Minhas expectativas para isso é que seja um dos melhores dias da minha vida, se não o melhor. Eu me lembro muito bem, muito claramente, como foi da Fifth Harmony. É uma sensação incrível você ir pro show de uma artista que você gosta e poder conhecê-lo é ainda maior. Tipo, pra quem me conhece, né? Tipo, pra quem me acompanha aqui no canal sabe que sempre rola vários shows porque eu sou fã de muitas coisas, como vocês podem ver. Então, assim, sempre rola muito show no Brasil, muitas coisas acontecem e eu nunca vou. Então, assim... Sei lá. Eu já vou começando a me emocionar. Não vou chorar, não. Não vou chorar porque... É um momento muito feliz. É um momento muito feliz e... Eu nem acredito que eu tô passando por isso. Só Deus sabe, vocês sabem que... Quantos shows acontecem, quantas coisas acontecem e... Eu nunca vou, eu nunca tô. Então... Então, poder tá indo... Poder tá conhecendo a Camila e tal... É sem dúvida... É sem dúvida muito legal, sabe? Muito... Um sonho realizando. Então... Muito obrigada mais uma vez a Mina Cabeio por isso. A todo mundo que deseja o bem pra mim, sabe? Que torce por mim, torce pro crescimento do canal. Tudo isso que acontece aqui é... Não é gravadora me ajudando, não é... Sabe? Empresa ou... Agentes... Esse pessoal, eles só olham números e... Ajudam... Youtubers grandes. Então, assim... Eu nunca tive chance com eles. Mas, graças a Deus, as pessoas que me acompanham e tal... Sempre torcem muito por mim. E é por isso que tá acontecendo tudo isso. Muito obrigada a todo mundo, gente. Obrigado mesmo a todo mundo que me deseja o bem, que curte aqui as minhas coisas, que me acompanham. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Nem pra mim na Cabeio, nem pra todo mundo. E é isso. Provavelmente agora, quando esse vídeo for lançado, eu vou tá lá no aeroporto ou indo pro aeroporto, ou algo assim. Então, me acompanhem nas redes sociais, no stories, no Instagram, que eu vou postar muitas coisas lá. E aqui no canal, eu vou postar o máximo de coisas possíveis. Vou tentar gravar algumas partes do show, vou tentar... Enfim... Falar e fazer o máximo que eu puder. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Falar e fazer o máximo que eu puder. 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 Obrigado.